Não, acho que todo mundo imagina que o corona vai para o esgoto porque a gente elimina os nossos fluidos, a gente lava as mãos e as pessoas contaminadas excretam o vírus e isso vai para o esgoto. A gente sabe que tem o vírus no esgoto. O objetivo de rastrear o vírus no esgoto é mesmo para fazer vigilância epidemiológica, para controlar como que está em termos de população, como que está a carga viral em termos da população. Se a gente está tendo ondas de subida, ondas de descida, se a gente tem que se preocupar, criar um alerta porque vai vir uma nova onda. É mais para esse rastreamento, para essa vigilância epidemiológica. Infelizmente, esse vírus se espalhou e já tirou a vida de muitas pessoas, infelizmente, no mundo inteiro. Agora, como que funciona esse trabalho de vocês? Como é que vocês fazem esse rastreio? Essa pesquisa, esses estudos, como é que é isso, professora? É, a gente tem feito desde o começo do ano, né? Então, a gente faz coletas semanais, que é para notificar as semanas epidemiológicas. Então, a gente coleta dados de semanas epidemiológicas para correlatar com dados clínicos. Então, uma vez por semana, o pessoal da Saneágua faz a coleta do esgoto para nós. Nós estamos coletando lá na ETE, doutor Helio Cerce de Brito, que é a maior ETE aqui da cidade, que recebe 70%, mais ou menos 70% do esgoto da cidade. Então, ela representa bem como que está a cidade de Goiânia, né? E aí, toda semana, o pessoal da ETE faz a coleta, são 12 horas de coleta. Aí, esse material do esgoto, a gente leva para o nosso laboratório da universidade. E aí, a gente faz uma etapa de pré-concentração, uma etapa de extração das partículas do RNA do vírus. E aí, a gente extrai esse RNA do vírus e depois quantifica ele, né? Depois detecta ele através do PCR. Então, a gente faz um PCR e avalia qual é a carga viral daquela semana epidemiológica. E aí, a gente gera o boletim epidemiológico daquela semana. Então, a gente está com dados de 14 semanas epidemiológicas. Os dados começaram a ser reportados desde o dia 5 de maio. E até o último que foi nessa última quarta, dia 4 de agosto. Então, a gente tem divulgado esses boletins através da página do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, aí lá, a gente vai atualizando os dados de como que está essa carga viral nessa semana epidemiológica. Certo. Professora, para a gente fechar, eu gostaria que a senhora, se tivesse informação em mãos, contasse para a gente qual é a curva que vocês conseguiram aí detectar do resultado das últimas quatro semanas ou até mesmo das duas últimas semanas. Como é que está isso, o resultado aí desses estudos, dessas pesquisas? Está feia a coisa, professor? Mente para nós, não, conta direitinho. Vamos alertar o povo. Aí, infelizmente, a gente ainda está com uma carga viral considerada alta, tá? A gente, para julho, nessas 14 semanas epidemiológicas, ela não variou muito. As variações não foram grandes. Assim como não foram grandes, as variações de dados clínicos também se mantiveram alto. Então, não variou muito. Julho ensaiou uma queda nas três primeiras semanas de julho. Ensaiou uma queda, a gente até se animou. Vamos ver se isso vai continuar caindo, né? Mas as duas últimas semanas não se confirmaram essa queda mesmo. As duas últimas semanas, que foi a última de julho e a primeira de agosto, a queda não se confirmou. Então, ele já voltou a mais ou menos os níveis de junho. Então, é isso que a gente está aguardando as próximas semanas para ver se a queda, se isso sim sai uma queda ou se isso sim sai uma nova subida, né?